Mais um vídeo foi postado no canal, foi liberado, se inscreva no canal e deixa o like bem legal Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo Só que dessa vez eu, menino gato, não estou sozinho, porque eu trouxe comigo a minha amiga Corujita É mesmo, pessoal! E bom, meus amores, como vocês podem ver, nós estamos aqui em um mapa muito legal de Huggy Wuggy Huggy Wuggy Só que é o estágio do Chapter 2, o estágio 2 desse jogo Então vocês tem que deixar muito like, se inscrever no canal e também Ativar os sininhos das notificações Isso aí, seguimores, e bora começar a nossa aventura Oi, Huggy Wuggy Nossa, já começou caindo, né? Ai, foi um descuido Que coisa mais horrível que tu é, Corujita, tu não sabe mesmo pular É que tem que ter equilíbrio Uma coisa que tu não tem, né, bebê? Eu tenho sim Ai, a sorte que eu tenho bastante equilíbrio Você foi rápido, né? Aham, eu sou bem rápido Ai, eu estou pulando esses bichos aqui amarelos Oi, bicho amarelo Tudo bom? Como é que vai a família? Vai bem? Como é que vai as crianças? Tudo certo? Tudo certo? Tudo bem, são tudo baixos? Tudo bem, tudo bem, tudo baixo Ai, ai, bom Coloca aí embaixo pra quem que vocês estão torcendo Pra Corujita Menino gato Ou se é pra Corujita É, Corujita Menino gato, menino gato Corujita, Corujita Corujita, 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 Cor Opa! É o dedo! Vamos subindo, lindos. Ah, eu já tô aqui no outro andar. Eu chego a estar emocionado nesse andar. Oh, já tá aí. Aham. Que eu não brinco em serviço, tu sabe, né? Aham. Ah, esses blocos aqui é da Mami. Os blocos? Mami Long Legs. Os blocos? Os bloco, 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 bloco. Toma, 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 bloco, 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 bloco. Toma, toma, bloco, 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 bloco. Toma, toma, bloco, bloco. Ai, gente, que difícil. Ah, é bem fácil, mentiroso. Olha que tu não sabe o que tu tá falando. Eu sei, tô passando. Ah, aí eu também passei, eu tô dizendo aqui. Ah, que, que? Ai, que delícia. Ai, o hambúrguer faz a gente pular, que legal. Opa, fui no certinho. Azul depois é o quê? Não sei, é fácil. É verde. Não é verde, não. Meu Deus. Gente, eu consegui ir pro outro estágio. Azul, vermelho. Ah, uma pena que não dá pra pular, né? E verde. Se desse pra pegar o checkpoint lá de cima, eu estaria bem feliz. Verde, vermelho, verde e verde. Ai, acertei. Aff. Ai, fiquei tão triste. Eu sou muito boa nisso. Ué? O quê? Por que eu não tô pegando o checkpoint? Foi porque eu tentei burlar o mapa? Com certeza, né? Ela pode voltar, malandro. Ai, não acredito que fizeram isso comigo. Bem feito. Que tóxicos. Ah, agora foi. Olha aqui, eu tô indo num cacto. Não é. Ai, não acredito que tu já tá aqui, Corujita. Eu já. Pelo amor de Deus, eu tenho que acelerar meu passo, porque eu não aceito, não admito. Vamos lá. Ai, meu senhor. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso andar pra frente, não olhar pra trás. É assim que eu tô fazendo, tá, bebê? Ai, sai da frente. Sai da frente, que atrás vem gente. Ai. Estou tão triste, bebê. Estou aqui. Querendo ter. Permi por ti. Perci por li. Oh, meu Deus do céu. Vamos subir. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Ai, que delícia. Oh, tá errado isso aqui, meu. Não tô conseguindo. Relaxa. Respira e não pira. Ai, ai. Eu tô ótimo, sabe? É, só imagino. Eu tô bem ótimo, porque uma coisa que me ajuda a andar mais rápido nos objetivos. Ai, eu acredito que tu falou, me atrapalhou. Bem feito. Ai, como tu é grossa, eu achei que tu era uma princesa. Eu só. Tu não é. Eu sou a coisa mais linda do mundo. A coisa mais iludida do mundo. Não tem um vídeo. Essas águas vivas, é muito viva. Ué, se o nome dela é água viva, ela não vai ser água morta, né? Blah. Tem algo errado. Parkour nos triângulos. Nossa, tu tá no doze ainda, Corujita. Oh, não consigo passar aqui. Tão difícil aqui em cima no segundo andar. Ah, eu falei. Tu disse que não era. Agora te vira. Olha, um PHP. Coloca aí embaixo aonde que vocês jogam. Se no celular, se no computador, se no videogame. Eu vou adorar saber. Eu jogo, gente, no celular e no videogame. Ah, não sei o que que houve aqui. A Corujita joga no celular. E às vezes no notebook, mas é rápido. Eu caí lá de cima. Tudo bem. Mas eu caí aqui embaixo, pode. Vixe, boa sorte. Só tu morrer, né, Corujita? Te liga na vida. Ah, tá. Gente, ela caiu lá e ela queria passar tudo de novo. Onde já se viu? Por isso que tá numa lerdeja. Uma lerdeja que só vendo. Foco, amiga. Foco. Eu tô focada. Não desanima. Foco. Seja feliz. Fé. Força na peruca e no cabelo. Cabelo? É. Cabelo. Cabelera. Adoro. Ai, passei. Léo. Meus parabéns. Deus te abençoe. Mas é difícil, amigo. Ai, eu não acho. É sim. Porque parece que tá tudo frouxo aqui. Eu acho bem fácil. É, pra você é, né? Você é esperto, né? Você tá se chamando de burra, Corujita. Não. Eu não acredito. Você não é burra. Só te falta inteligência. Que bom que ela não entendeu isso aí. Eu entendi, sim. Ela não entendeu minha piada. Ai, o que eu fiz? Brincadeira. Cabelo. Cada pessoa tem as suas qualidades. A sua é cair. Cabeludo. Continue a subir. Continue a subir. Continue a nadar. Continue a nadar. Eu tô no último. Ai, que da hora. Eu tô no último. Ah, sério? É o último andar da vida. Oh, que raiva. Olha o tanto que eu já subi. É inacreditável. É inacreditável. Vai, o que... Sabia que eu sei falar inglês. Eu também sei. Inglês. Inglês. Vocês também sabem, amores. Ai, aqui não pode. Opa. Não pode encostar nesses blocos. Eu não quero encostar. Ai! O que? Tá muito difícil. Calma, não tá difícil. Tá sim. Respira, não pira. Esse é o nosso mantra. Pira, pira. Lembra do que eu te falei? Tu tem que falar assim, ó. Vou passar, vou conseguir. Vai dar tudo certo. É o mantra que eu uso pra minha vida. Vocês tem que usar também, tá? Meus lindos. Quando vocês forem fazer uma prova, alguma coisa assim. Olha! Ai, não sabia que tinha outro andar. Não sabia. Eu não fazia ideia, na verdade. Olha só que andar mais doido e pirado. Adorei. Oh! Não quero mais. É muito feio isso aqui. Tô subindo as escadas arco-íris. Ó, daí vai ficando grandão. Ó, que legal, Corujita, essas escadas. Ah, não quero saber. Olha o tamanho do bloco que eu andei, que eu passei tudo isso. Meu Deus. Ai, eu tô me cansando. Caiu? Não. Nossa, tu só quer ver minha queda, credo. Se eu tenho uma amiga dessa, eu não preciso nem de inimigo. Sério? Ai, gente, eu vou me pintar de azul, porque azul é a minha cor da sorte. Consegui! Vou me pintar de azul, inteiro. Sério? Ó, agora eu sou azul. Ai, eu tô na câmera elástica. Gente, olha o meu troféu. As inimigas tão chorando. Olha aqui, assim mesmo. Fica pulando em cima do hambúrguer. Nossa, ela tá no hambúrguer ainda. É assim? É. Gente, dá pra acreditar que eu passei? Pois é, não dá. Mas eu passei. Então, eu queria dizer pra vocês que não esqueçam. A vida é um eterno aprendizado. A vida é uma alegria. Nunca deixem de correr atrás dos objetivos de vocês, meus amores. Coração. Que agora, eu passei. Agora eu tenho acesso a tudo isso aqui, ó. Já que eu passei, né? Ai, que lindo. Meu Deus. Tem molas e várias coisas. Mas, então, é isso, tá, meus lindos? Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal e também... Ative sininhos das notificações. Um beijo, um queijo e... Tchau! Like, se inscreva. Fui! Tchau! 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 Tchau.